De volta ao Algo Mais e agora recebo o Master Coach Sérgio Queixada. Sérgio, por favor, que seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Boa, boa tarde, tudo ótimo, Sérgio. E o Sérgio está aqui para falar? Sobre metas. Ok, mas melhor ainda, porque metas às vezes a gente tem até facilidade de fazer, né? Vou fazer isso, aquilo, 2020, dia 1 eu começo tal coisa, mas o que é que a gente tem que ter em mente para realmente realizar, né? Todas aquelas metas, né? Exatamente. Inclusive no dia 1º realmente, assim, as pessoas elas colocam N metas para elas, né? Prometem um monte de coisa para a vida delas. Uma coisa que esse ano vai, esse ano vai te sair do papel, vai entrar em ação. E aí, muitas vezes aquilo não acontece. E eu vou dar 6 dicas para que a pessoa consiga realizar uma meta. Ótimo. Então, gente, preste atenção, porque é o seguinte, não é como você estipular metas. Não, isso todo mundo faz. Vai além. Vai além. E o que você fazer para que essas metas realmente sejam alcançadas? Alcançadas e de uma forma assertiva, porque às vezes uma pessoa também traça uma meta, ela alcança uma parte desse objetivo, né? Ela faz até metade da meta, vamos dizer assim. Quando ela está no caminho, ela para. E muitas vezes ela recomeça. Então, eu vou dar 6 dicas simples para que a pessoa trace a sua meta e realize. Então, vamos lá. Dica 1. Sim. Tenha o seu objetivo visualizável. Você precisa entender qual o seu objetivo para que você elabore a meta de forma correta. Então, assim, elaborar a meta é uma coisa, todo mundo elabora. Agora, para que você atinja a meta, a meta tem que estar elaborada da forma correta. Ok. E para isso, para você fazer, você tem que visualizar. Segundo, entenda suas motivações. Qual o motivo que leva você a realizar aquela meta? Para que você saiba os porquês. Exatamente. E alcançar realmente a meta. Porque você traça uma meta, mas se você não tiver um porquê de fazer aquilo, você não vai realizar. Então, tem muita gente, às vezes, que traça uma meta que é uma meta do amigo, é uma meta da família. Uma meta para o filho. Uma meta para o filho. Uma meta que não tem porquê para ela, mas ela coloca como uma meta para ela. E ela acaba não realizando. Então, entenda os seus motivadores, os seus porquês. Terceiro passo. Escreva tudo. Escreva todas as suas metas, escreva todos os seus objetivos, escreva tudo. A melhor forma de você colocar isso é você colocando no papel. É você colocando em locais que você possa ver. Então, assim, escreva, faça bilhetinho. Escreve, lê para você mesmo. Lê em frente ao espelho. Coloca no celular, ouve tua voz falando da meta, sabe? Toda vez que você sentir que você não está no caminho, para, coloca lá, ouve o que você colocou para você mesmo. Isso deve ser um exercício diário, inclusive. Diário, diário. Isso é um exercício mental. Então, assim, isso reforça com que o seu cérebro ajude você a continuar naquele caminho, tá? Quarto passo. Se comprometa. Você tem que estar comprometido com você mesmo. Se o seu compromisso for com os outros, qualquer coisa que esses outros façam para você, vai ser uma ótima desculpa para que você não realize a meta. Por isso que é bom saber de início os motivos, os porquês. Exatamente. Os porquês têm que ser seu e você tem que se comprometer com você. Perfeito. Tá? Então, assim, esse quarto passo é fundamental. Comprometa-se com aquilo que você tem que fazer. Inclusive, entendendo que não é fazer o que se gosta, é fazer o que se deve fazer. Vencedores fazem o que se deve ser feito. É lógico, você pode, na maioria do tempo, fazer o que você gosta. Mas vai ter algum momento que você tem que fazer algo que tem que ser feito e realizado. Quinto passo. Arrume um anjo. O que é um anjo? Um anjo é uma pessoa que vai te cobrar que você faça as suas metas. Ou te lembrar. Ou te lembrar. Então, assim, aquela pessoa que de repente vai te ligar, vai te mandar um WhatsApp falando Fulano, nesse horário você teria que estar em tal local. E já chegou? E você vai ter que dar uma satisfação a essa pessoa. O ser humano, ele quando se compromete em dar uma satisfação a alguém, ele se preocupa mais com o resultado dele. Então, assim, o quarto passo, você se compromete com você. O quinto passo, você se compromete com o outro na questão de falar pra ele o que você tá fazendo. Tá? E o sexto passo, comemore cada meta que você realizar. Desde os pequenos passos, as pequenas conquistas. Até porque, entenda, um objetivo, ele às vezes é feito de um objetivo. De várias metas. Então, você vai ter de repente um objetivo master e você vai ter dez metas pra que aquilo se realize. Cada meta que você cumprir tem que ser comemorada, tem que ser vibrada. Por quê? Porque o caminho, ele tem que ser tão gostoso quanto a chegada. Então, conforme você vai caminhando e cada meta que você vai batendo, você vai comemorando, você vai vibrando, você vai curtindo, você vai vivendo. E quando você chegar no seu objetivo final, aí sim, você vai vibrar, você vai comemorar tudo aquilo que você tem pra comemorar, mas o caminho, ele foi tão saboroso, tão gostoso quanto a linha de chegada. Isso é muito importante. Muito bom. Então, aproveito pra desejar a todo mundo de casa que siga aí as dicas do Master Couto e Sérgio Queisada e que se comprometa consigo mesmo e que a partir disso consiga, de fato, realizar todas as metas que vocês traçarem pra vida de vocês, pro futuro, não só pra 2020 e como pra toda a vida. Tá, gente? Vou chamar um intervalo rapidinho, mas fica comigo que daqui a pouco a gente vai conversar com o David Hernandes. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri